que já foi colocada em ata e assinada pelo atual gestor do município de Aduchina, senhor Paulo Sérgio. Dentre essas reivindicações, os guardas civis municipais de Aduchina reivindicam curso de formação, curso de formação para melhor atender a comunidade aduchinense. Reivindica também melhores condições de trabalho, uma base que não seja em condições insalubres. Só lhes reivindica também que seja cumprida a 3.022 da forma de um todo. E para aqueles que ainda não entenderam que a guarda civil municipal, que as guardas civis municipais, melhor dizendo, é a verdadeira polícia municipal que busque ler. Na quarta-feira, desculpa, a Constituição Federal foi atualizada. E lá, conforme dispôs a lei, lá no seu parágrafo oitavo, que diz que os municípios poderão constituir suas guardas municipais conforme dispôs a lei, e muitos se perguntavam que lei, que lei. A lei 3.022. Como eles tinham dificuldade de entender, e às vezes necessário até desenhar, desculpa, a falta de humildade, está lá, advim. 3.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Civis Municipais. Então, a Aduchina não deve ser tratada de forma diferente. Da forma diferente que é tratada a guarda civil municipal de Fátima, da forma que está saindo da zona de conforto e tratada amanhã, vai ser discutido o plano de cargos e salários da Guarda Civil Municipal de Ribeira do Pombal. Parabéns ao senhor Erikson, que sensibilizou, está sensibilizando, e porque a Aduchina é diferente. Eu gostaria aqui, na ocasião, de agradecer ao comandante Ricardo, que disponibilizou uma guarnição e mais parte da sua tropa, que veio com o coordenador Felipe, para obriar com os colegas. Também gostaria de agradecer ao meu comandante Francisco, na qual sempre está em defesa do azul marinho, assim como os senhores. E disponibilizou também a guarnição plantonista do dia de hoje. Ao senhor José Nilson, ouvidor da Guarda Civil Municipal de Fátima, TKS Dobrado, irmãos. TKS Dobrado. Então, a população do chinês, ela precisa entender que um gestor que pensa na sua comunidade, nos seus munícipes, ele pensa em cuidar, cuidar. E não há, não é de cuidar. A União Federal, na qual, na qual prevê a saúde básica, o município que tem a competência, mas é dever do Estado. Assim como prevê o artigo 205, que é, que fala sobre a educação. Dever do Estado. Mas, quem cuida da educação básica é o município. Assim, deveria ser no artigo 144 da Constituição Federal. O porquê é diferente. Também se é obrigação do Estado. Porquê o senhor Paulo Sérgio pensa diferente. Porquê o senhor Paulo Sérgio pensa diferente. Nós gostaríamos de entender porquê é tratado de forma desumana com os guardas civis municipais de Aduchina. E, sinalizado na Câmara Municipal, na última segunda-feira, sobre os jogos, né, que ultimamente está acontecendo, né, agressões, né, situações, que está colocando os esportistas em risco, as suas integridades. E aí, mais um final de semana, né, acontece o que nós vemos sinalizando. Mais um final de semana, ato violento. E o gestor municipal não está nem aí. Infelizmente. Então, nós pedimos respeito para com os aduchinenses. Não apenas para os guardas municipais. Respeito para com os aduchinenses, que pagam seus impostos para ter saúde, educação, lazer, segurança. Ou seja, não deve pensar apenas em uma área. Mas, assim, da forma de um todo. Então, eu tenho certeza que o gestor, Paulo Sérgio, né, vai sim vir receber o documento, vai ser protocolado e vai sensibilizar. E perceber que não sei quem, né, que tem esses assessores. Já colocou... Já colocou uns quatro assessores, cinco, sei lá, para sentar com a guarda. Interessante que todos dizem que comunga, que tem esse entendimento. Mas, quando... Quando o sítio de guarda sai, as coisas não acontecem. Infelizmente. Então, prefeito Paulo Sérgio, pedimos o senhor que... O senhor que veio, né, de famílias humildes também. Reconheça, né, as fragilidades, as lacunas deixadas na gestão do senhor e tem esse olhar diferente para com esses homens, pais de família, né, a polícia municipal desse município. O senhor, que é o comandante. E aí, eu vos digo, o senhor, eu vos digo, o senhor, o comandante é o espelho da tropa. E a tropa do senhor, infelizmente, o senhor, o senhor não está, não está cuidando. A tropa do senhor, o senhor não está cuidando. E, consequentemente, o senhor Paulo Sérgio, o senhor não está cuidando nos munícipes que aqui, um pouco mais de 17 mil habitantes. Então, senhor Paulo Sérgio, aguardamos o senhor aqui nesse sol, aproximadamente de 38 graus. Nós não iremos sair daqui até que o senhor venha nos receber. E, até então, vamos aguardar, né, esperamos que não seja necessário usar as mídias, as mídias, né, não seja necessário fazer nota de repúdio para a gestão do senhor. E também não queremos, senhor Paulo Sérgio, adentrar, adentrar na administração pública. Mas, nós tivemos, nós tivemos contato com alguns gastos do município, na qual, né, se gastam horrores com publicidade. Horrores com publicidade. Publicidades, né, no topante, ao belo, o que está dando certo, o que a população tem ouvido. E aí o senhor não propaga a guarda municipal do senhor. Sentimos a ausência nessa, nessa propagação da guarda do senhor. E por que será que o senhor não propaga nesses gastos exorbitantes com dinheiro público a guarda do senhor? Sabe por que o senhor Paulo Sérgio? Porque envergonha o senhor. Envergonha o senhor. Porque se ela tivesse com outra cara, o senhor não pensaria dessa forma. Estaria dentro desse horror de dinheiro, né, que o senhor está gastando. E também não poderia deixar diferente o senhor Paulo Sérgio de lembrar que no ano 2021 foi previsto um orçamento aproximado da Dostinense de quase meio milhão de reais para a segurança pública. está no portal da transparência. Aqui não é Andrade que está falando não da União de Guarda. Que está falando, está lá no portal da transparência. E qual é o investimento do senhor na segurança pública, senhor prefeito? Qual é o investimento do senhor na segurança pública na qual o senhor diz que está investindo, está investindo, né, está guardando uma licitação, né, licitação essa que já deu deserta no ano de 2021 e o senhor não cumpriu. O senhor não cumpriu, o senhor prefeito, o senhor poderia ter comprado o veículo, mas o senhor não cumpriu. Então, senhor prefeito, nós gostaríamos de conversar com o senhor porque eu vou lembrando de muita coisa e aí vai conscientizando a Dostinense que tem um olhar diferente, o senhor é um gestor prefeito. E o senhor, o senhor Paulo Sérgio, na administração pública, o senhor, o senhor, infelizmente, a segurança pública do senhor está no ALTI. e volto a sacramentar. Esse dia, hoje, foi proposital, senhor prefeito, pois amanhã a Dostina está de idade nova. Mas, o senhor para com a segurança pública, o senhor está deixando essa cidade com síndrome de perterpão, insistindo em ser criança e não evoluir. Senhor Paulo Sérgio, senhor secretário, boa tarde. Nós gostaríamos que o senhor que não gostaria de tocar nesse assunto atrelado, mas o senhor faz parte de uma ideologia partidária na qual pensa no trabalhador, inclusive a vice-prefeita, na qual tem uma admiração exorbitante e carinho. Os senhores estão sendo contraditórios à ideologia na qual onde deixou o senhor colocando o seu estado. Senhor prefeito, eu estou lembrando de mais coisas. o senhor dias atrás foi dado um curso para a saúde e gastou honores de dinheiro em poucos dias de curso. Senhor prefeito, eu gostaria de dizer para o senhor e que o senhor aprendesse com as outras administrações do município vizinho. Esse dinheiro que o senhor gastou, o senhor poderia ter utilizado o que o senhor já tem de melhor, os servidores que o senhor tem de melhor e poderia ter dado esses cursos. o senhor aqui tem médicos de nível de excelência, o senhor tem aqui enfermeiros de nível de excelência, mas o senhor mais uma vez rasga o dinheiro público, não é o sindicato e guarda que está falando, que está falando o portal da transparência, esse dinheiro que o senhor gastou para dar um curso do DPH formou a guarda municipal de Fátima e sobrou dinheiro, formou a guarda municipal e armou de Fátima e sobrou dinheiro. O senhor em Cícero Dantas gastou, em Cícero Dantas gastou, em Cícero Dantas gastou, formou e armou com muito menos. E o que eu estou falando, senhor prefeito, eu apresento, apresento ao senhor, o que está no portal da transparência, mas o senhor não espere ter uma marcha azul marinho aqui na cidade de Agostina, não espere, o senhor, volto a dizer para o senhor, o senhor é o pai da guarda municipal, mas se eu fosse para usar o nome, eu não queria que o senhor fosse meu pai, pois o senhor não está tendo um olhar para a guarda municipal, exigimos respeito do prefeito, exigimos respeito do prefeito Paulo Sérgio, os aduchineses estão vendo esses homens aqui no sol, aproximadamente, aproximadamente, às 13 horas, às 13 horas, estão aqui, esperando o senhor, e o senhor fechou o órgão que é do povo, o órgão que é do povo que deveria receber o povo, inclusive o senhor prefeito deveria estar aqui, o senhor deveria estar aqui recebendo o povo, não apenas a guarda civil municipal de Aduchina. Os ônibus escolares precisam adentrar, assim como os guardas municipais, precisam adentrar no prédio público que é do povo. E o senhor também vai surrar esses profissionais da educação que também é de suma importância para o desenvolvimento do seu município, prefeito? O senhor vai permitir que isso aconteça? O senhor vai sair na TV Bahia, prefeito? Mais uma vez, o senhor vai querer sair na TV Bahia com o índice do terceiro pior município? Isso não é o que está falando, não. Saiu em rede nacional. Obrigado, Robinho, professor. Obrigado, professor. Obrigado, 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 Senhores, a do chinês, gostaria que os senhores e as senhoras, a comunidade da do chinês entendesse que um guarda civil municipal, esses mesmo que é tratado de forma diferente, de 2098, recebia aproximadamente dois salários mínimos e nos dias atuais retrocedeu, retrocedeu e quando questiona sobre o princípio de legalidade, gestão essa do senhor, jurídico essa do senhor, que manda uma série de aberração jurídica, eu estou disposto a sentar com o jurídico do senhor no momento que o senhor quiser, não tenho a ver, mas estou disposto, representando o siniguarda, que lembrar, lembrar esses profissionais, lembrar esses profissionais que uma lei orgânica é regulamentada com a lei orgânica, lembrar a esses mesmos que fizeram essa lei, que fique claro, tem uma admiração exorbitante, ou aqueles que abraçaram a guarda civil municipal, e lembrar que uma lei complementar é regulamentada com a lei complementar, os senhores, os senhores que tiveram essa infelicidade, tiveram essa infelicidade de não observar esse olhar e rasgar a Constituição Federal, a Constituição Federal que está no topo da pirâmide Kelsen, os senhores estão brincando de fazer lei, brincando de fazer lei, mas entendam os senhores que guarda municipal anda com águia, e águia só anda com águia, senhor prefeito. Eu espero, senhor prefeito, que essa tentativa de falar com o senhor minutos atrás pelo Wats, o senhor esteja bastante ocupado, realmente, e que não venha fazer com que meu cérebro venha lembrando de mais coisas, das mazelas que aqui a do China se encontra e o senhor tenta com esse gasto da mídia camuflar. Fizemos um ato lindo, parabéns aos irmãos Azul Marinho, de forma protesto, reivindicação essa silenciosa, sem cunho, político partidário na qual não comungo, muito menos, muito menos sou afiliado. Mas gostaríamos de ser tratado com respeito, respeito, que o senhor, que o senhor olhasse para a guarda civil municipal, para cuidar do povo, que o senhor se coloca como líder, e isso não é ser líder, prefeito. o senhor está mais que um chefe para a guarda municipal. E o papel de um líder é muito distante de que ser chefe, prefeito. É muito distante. Se ainda o senhor não entendeu, se ainda o senhor não compreendeu, peço que o senhor, peço que o senhor peça ajuda. o senhor é muito distante. Esses homens, prefeito, esses homens estão acostumados a ficar dez dias sem comer, sem dormir, pensando, se preparando para cuidar, não é uma hora mais, uma hora menos, o que vai acontecer é apenas um desgaste, uma propagação da gestão desastrosa no tocante e a administração pública da segurança do município de Edustina. Pedimos que o senhor cumpra nada mais, nada menos do que o que diz a 3022, nada mais, nada menos do que diz a 3022. O senhor, senhor prefeito, sentimos a ausência do senhor, na qual tivemos vários prefeitos da região semiárida, da região cisaleira, no último dia 5 de abril, na cidade de Fátima. Mas gostaria que o senhor olhasse o que é fazer segurança pública, o que é cuidar de pessoas, cuidar de gente. Nós gostaríamos que o senhor estivesse lá, porque assim o senhor ia se sensibilizar, porque o senhor estaria com águias. O senhor estaria com águias, teria um olhar totalmente diferente. O senhor entrega uma viatura para a Guarda Civil Municipal com o painel estourado, seu airbag, com motor batido. Aí chega em uma reunião e diz que os guardas estão atentos ao seu veículo. Então entrega um veículo da Guarda Municipal, a população dos direitos precisa ouvir isso. Precisa ouvir isso. Entrega, senhor, uma viatura que já não tem condições mínimas de trabalho e com situações precárias, com três machos. E aí o aluno que está se formando, que olhar vai ter para a Guarda Municipal? Olhar de quê? De tadinho? De coitado? Não, não tenha. Tenha para o gestor. Tenha para com o gestor, que cuide e pensa de vocês dessa forma. Quando vocês precisarem, vai ter lá um veículo com três machos. E que não pode passar de 70, porque se passar, vai pôr a integridade em risco. E aí entrega, diz que nomeia os guardas municipais e dá uma farda. E diz lá, vai lá ser super-herói. Vai lá ser super-herói. Não tem custo de formação. O senhor, o senhor, rasga 13, 22 mais uma vez, no seu artigo 11, 12. Senhor prefeito, é triste. O adustinense, é triste o adustinense ter uma segurança básica dessa forma. É triste, porque ele paga seus impostos aqui. Ele paga. Ele não paga apenas para, como falei há minutos atrás, para a saúde, educação. Ele paga. E olha que o senhor gosta muito de imprensa. Gosta muito de mostrar, propagar. E a infraestrutura do senhor, o senhor poderia ter o mesmo olhar para a guarda municipal. É triste, senhor prefeito. Saber que o senhor aqui paga um adicional noturno, pelas aberrações jurídicas, 89 reais. Senhor prefeito, 89 reais. O senhor não compra nenhum bujão de gás. Não compra nenhum gás. Bujão não, né? Aí daria um valor bem diferente. Totalmente diferente. Impressionante como o senhor cuida do adustinense. E nós estamos desconstruindo, meu prefeito. Nós estamos desconstruindo aos poucos. Fiz com isso. Nós estamos desconstruindo aos poucos. Trazendo a verdade. Trazendo a verdade. O abrir os olhos da população adustinense. E aí, prefeito, o que recebemos com extremação, recebemos com extremação, informar que o senhor, a gestão do senhor, junto com alguns que têm medo de apontar, sinalizar os problemas, dizem que preferem acabar com a guarda municipal. Então, prefeito, não acabe, não. Não acabe, não, porque o senhor, nos diga ao senhor, pode gravar mesmo. O senhor vai acabar com a gestão, vai acabar com a carreira política do senhor. O senhor pode ter certeza disso. Pois o adustinense sabe que precisa desses homens, né, que pagam para trabalhar, que conhece a realidade, que conhece a realidade de cada, dos quatro cantos do município. Dos quatro cantos do município. Então, que o senhor desconstrua também, lá do ser de ontem que veio essa ideia. Desconstrua, desconstrua, pois nós vamos construir.